O Paxel tá lotadinha a loja, gente, porque a semana passada o Marcos fez uma promoção, deu muito certo e ele resolveu esticar mais um pouquinho. Por isso o pessoal tá correndo pra cá. Marcos, fala pra gente qual promoção que você tá esticando aí essa semana. Olha, é o seguinte, essa promoção é válida até o final de estoque. Certo. E é o seguinte, Nokia 2160FR por R$ 494. Olha, R$ 494, vamos chegar aqui, tá. Aqui, ó, Nokia. R$ 5, você compra uma bateria extra adicional. Olha, gente, é isso que o pessoal tá correndo. Então você paga esse valor que o Marcos falou, nesse Nokia 2160, com mais R$ 5, somente R$ 5, você leva uma bateria. Isso, uma bateria. Quer dizer, tranquilo. Agora, qual a outra promoção? Vamos falar do Startac, que o Startac também tem uma promoção ótima. Nós temos toda a linha digital e toda a linha analógica. Certo. E no caso do analógico, o Startac R$ 6.000 por R$ 459, a vista, mais R$ 35, você leva um Viva Voz pro Startac. Viva Voz tem que ter, né? Quem não tem, tá marcando, né? É fantástico. A promoção é de arrebentar. Tchau. Ninguém consegue acompanhar. Tá fantástico. A gente tá conseguindo preços excelentes. Ótimo. Temos toda a linha de aparelhos. É credenciada online. Quer dizer, vem pra cá e já sai falando, né, Marcos? Não, olha, tudo tranquilo. Certo. E essa promoção do Viva Voz realmente tá muito legal. Inclusive, já passaram duas senhoras aqui falando tchau, gente, tchau, porque a loja tá lotada mesmo. O pessoal aproveita, porque hoje em dia a gente tem que procurar um lugar que ofereça qualidade, que ofereça garantia e que tenha preço bom. Pesquise antes de comprar. E realmente o Marcos tá com preço excelente. Pra cá, ó, a gente tem o Ericsson também, né? Esse é o... Tem toda a linha. Linha completa digital. Esse é o DF388 da Ericsson. Tem o H630 pra linha analógica. Tem todos os aparelhos que você precisa. Tanto analógico como digital. A assistência técnica, se o aparelho quebrou atrás daqui a gente conserta, não tem problema. Ótimo. De segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 17h. São dois endereços. Aqui em Moema Avenida, Moema 170, telefone 573-8585. E lá na Serra do Japique, número, Marcos? 1286. Isso, o telefone de lá, lembra? 1191-2585. E a gente volta já já.